Fala meus compradores de meme do carnavalesco, quem fala com vocês é o Raul Mário Venho trazendo algumas notícias da Shiba do dia de hoje, dizer como ela está Ela morreu, mas passa bem e está indo para onde eu não sei, porque eu não sou a mãe de Ná Mas a gente vai dar uma olhada no gráfico, dar uma olhada nas notícias, dar uma olhada em como que ela está Nesse momento na Coy Market Cap ela voltou a 14ª posição, pois ontem tinha perdido Com a capitalização de mercado de 13 bi, voltou a ter 13 bi de capitalização Para quem não acompanha, eu acompanho, você acompanha, deveria acompanhar, deveria investir, não recomendo investimento e continua assim dessa forma Hoje ela está com 1.192.000 holders, 511 investidores Possivelmente vai chegar aos 2 milhões por agora, essa semana, aos 1.200 holders, essa semana 2 milhões, olha só quem diria E vamos para as notícias, entre as notícias nós temos 29 milhões de Shiba Inu queimados Nas últimas 24 horas e meia, 17% de queda semanal Uma boa notícia entre esse mar vermelho e de sangue Vou ler um pouquinho da notícia, um relatório recente fornecido pelo Serviço de Rastreamento Shibarium Afirma que nas últimas 24 horas, 21.7 milhões de Shiba foram enviados para várias carteiras digitais sem saída Além de rastear transações que queimam Shiba, esta empresa também destrói tokens Hum, maravilha pessoal Além disso, outra plataforma de queima da Shiba informou que incinerou 6.5 milhões de moedas ultimamente Enquanto isso, o preço da segunda maior criptomoeda canina por capitalização de mercado, Shiba Inu, perdeu cerca de 17% 29 milhões de Shiba se foram para sempre A conta do Twitter Shiburn compartilhou que nas últimas 24 horas, um total de 21.731.142 tokens Shiba foram removidos de circulação E outra 1.882.892 Shibs foram queimados nas últimas horas Olha isso pessoal, notícia boa da nossa querida Shiba Inu, nós que somos investidores apaixonados pelo token Eu pretendo ficar um bom tempo com ela, está em stake na Binance Eu vou ver aqui o que tem, mais uma notícia, exclusivo, o Vivid Money lista Shiba Inu Mais uma listagem em Exchange on board Aqui um cartãozinho Vivid, muito legalzinho, cartãozinho de débito A Vivid Money anunciará em breve a listagem da Shiba Inu E pode ser a 99ª plataforma de negociações de chip a bordo O Altyanguru entrou em contato com a Vivid Money para uma confirmação E a Exchange confirmou que eles realmente listarão a Shiba Inu Olha que legal pessoal, a Shiba Inu continua crescendo, continua com seus projetos Aí o cara vai falar assim Arramaram a Shiba Inu aí os clãs, que demais E eu falo que nada cara, a Shiba Inu aí está brilhando Eu acredito, você tem que acreditar, todos nós acreditamos Aproveita e se inscreve no canal se você acredita em mim Compartilha e deixa o like Eu acredito na Shiba Inu E vou continuar acreditando, vou botar, pegar, tocar para frente E aviso pessoal, olha só Golpistas potencialmente usam marca Shiba Inu para furtar fundos de usuários no Tron Só os tontos do Tron que perdem fundos, que os da Shiba Inu não perdem nada A Peck Shield divulgou o anúncio sobre o token Shiba Inu na blockchain Tron Que parece ser um Rony Pot Para usuários de Shiba Inu que desejam transferir seus fundos para outra blockchain De acordo com a empresa de segurança blockchain, o contrato contém um código que permite a venda de tokens apenas para usuários na lista de permissão Endereços de carteira que recebem tokens e não entrarão na lista de permissão Não poderão transferir fundos Olha isso pessoal, muito cuidado Para onde vocês mandam seus fundos A gente tem que tomar cuidado pessoal A Peck Shield também recomendou evitar qualquer token ou moeda limite capacidade de usuários de vender Transferir operações com seus próprios fundos Muitas vezes os desenvolvedores abrem vendas de token, distribuem token e em seguida limitam algumas carteiras de vender ativos digitais em exchange A gente está vendo, muito cuidado Só notícia A gente traz o bom e o ruim Eu acho que a Shiba Inu vai voar Aqui não é culpa da Shiba Inu, é culpa dos caras da Tron Vamos botar a culpa em alguém porque é mais bonito, mais legalzinho Hoje eu estou assim, segunda-feira de carnaval, nós estamos animados E agora vamos dar um tapa nesse gráfico No Twitter eu não quero nem olhar para a cara do Twitter Estou com raiva do Twitter hoje Não quero saber de notícias do Twitter Vamos começar? Aqui pessoal, marquei um suporte E vou dar um ajuste aqui na resistência Esse é meu gráfico do diário Esse gráfico aqui do diário Eu desconsiderei o semanal porque o semanal está aí nesse triângulo muito heavy lock Não sai desse lugar, está aqui na consolidação entre o 21 e o 34 No semanal, quero saber se isso é um pivô de baixa ainda no semanal Está com cara de pivô de baixa, mas pode ter a reversão Dentro das minhas pesquisas, estudos e coisas do além que vem da minha cabeça Que os loucos tem coisas assim Eu marco essa região aqui pessoal Vou marcar ela é grande Como uma região de possível lateralização do ativo Possível região de briga Toda essa região aqui Que ele tentou voltar, não voltou para dentro dela Isso é maravilhoso, espero que ele continue acima dessa região que eu estou marcando Para que a gente possa ter outra crescente de alta Fora isso eu estou marcando um triângulo Esse triângulo aqui A gente vai tentar romper ele Ele possivelmente vai se fechar nos próximos dias E o ativo vai tomar uma decisão Eu quero que o ativo tome uma decisão dessa forma Para ficar bonitinho Para cima, robusto, sereno Eu venho testar o topo dos 35 Testando o topo dos 35 Fica lindo Fica sereno Claro, se o Bitcoin ajudar O Bitcoin tem que ajudar O Bitcoin tem que subir O Bitcoin tem que virar essa página E ir lá buscar os 100 mil dele Para todo mundo ir junto E todo mundo ficar feliz Fora isso O bicho está pegando A gente tem aqui Uma projeção de fibo Real mar Uma projeção de fibo Sim, patrão Uma projeção de fibo Desse fundo Nesse topo A gente puxa para o ladinho Opa E agora a gente vai ver os alvos de fibo Pessoal Olha os alvos aqui Onde temos os alvos Se for, isso aqui for um pivô para alta 50% de fibo no 42 61% de fibo no 44 78% de fibo no 46 E 100% de fibo no 49 E se bater os 161 de fibo Que loucura Ia ser linda Pessoal 58 Meu amigo Se batesse os 161 de fibo O papai ia ficar tão feliz Mas tão feliz A Shiba Inu continua queimando Seus tokens devagar Não está na casa dos trilhões Nem dos 4 trilhões Mas está queimando É alguma coisa Se continuar queimando Nessa escala diária E essa quantidade que eu falei Pode ser que tenha algum impacto Até final do ano Fora isso pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nas notícias de Shiba Inu Do dia de hoje Eu agradeço a vocês Aproveitem Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Deixe seu like E fui galerinha